Bom, minha gente, nesse momento estou aqui para fazer um vídeo especialmente para o meu amigo Fuscão, meu irmão, meu companheiro uma pessoa que mora no nosso coração essa moda velha vai só para ti, Fuscão fundo do coração, seu Fuscão, receba o meu abraço aí, viu? que Deus, Jesus Cristo te ilumina que daqui uns dias nós estamos juntos cantando aquela motona que nós prometemos aí, em nome de Jesus Cristo Aqui na Minas Gerais O sol custa aparecer Quando chega a madrugada É uma encerração danada Faz o cigano sofrer Debaixo da minha barranca Eu vejo a chuva cair Quando chega a madrugada O canto das passaradas João de Iba Arrebente vira No fundo daquelas grotas Canta triste a sara corinha No arto daqueles campos Quantas vezes derramo em meu pranto Com pia Com peado da Vodo em mim Quando chega a tardezinho E aí